E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Freddo Pumpkin, a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês a primeira partida do Valin's Electivirus na quarta temporada do GBC, partida contra o Jontz, e se você quer entender o time que eu trouxe, assista o vídeo de preparação que eu postei ontem, eu não sei quando vou postar essa partida, se no domingo ou na segunda, mas eu postei no sábado, então vamos lá dar uma olhada. O Jontz trazendo o time de Mega Charizard X, Geraldo, Gengar, Shuckle, Argon e Shandellur, e como falei, o que eu tenho medo nessa partida mesmo é do Geraldo, o Geraldo me varrer, ele não trouxe Ludicolo, o que já é muito bom, meio que perde um pouco o propósito do Meliki-Liki, mas mesmo assim eu acho que é uma boa não ter ele por aqui. Eu posso ganhar o jogo, meu propósito de ganhar o jogo ainda é com o Aerodactyl, que consegue acertar na frente do Gengar e na frente do Shandellur e do Shuckle, e... Bom, é isso, vamos lá para a partida. Deixa eu fechar umas abas aqui que acho que... Tá meio lento no meu computador. Então eu vou começar, eu imagino que ele vai começar com o Shard, eu vou começar com o Garchomp mesmo, acho que é o melhor lead. Exato, ele começa com o Shard como ele geralmente começa, e é a minha estratégia que eu falei, ele só tem o Gjardus de Switch, e se ele trouxer o Gjardus eu tenho uma boa chance de matar com o Shorned, uma chance bem grande, então eu não tenho por que não clicar com o Quake aqui. Mesmo que ele entre com... Ok, ele entrou com o Agron, agora o Agron vai morrer, que já ajuda bastante o meu Meli-Hadadact depois. E é isso, eu não quero que ele coloque o Rocks em campo, então... Eu não lembro se o Agron dele tem Rocks, geralmente, mas de qualquer jeito eu vou dar o Earthquake. Ele deve ter previsto talvez um Stone Edge em cima do Shard, mas enfim, esse problema vai estar fora daqui. E é isso, temos uma vantagem... Boa, eu já abro... Já abrimos vantagem logo no início. Ele traz o Chandelure, eu não sei porquê, porque ele não me mata... Só não sei se eu quero levar dano no Garchomp, se ele for Scarf e o Power Ice talvez... Eu acho que não tem porquê arriscar isso no Garchomp, pensando se eu depois vou acabar arriscando se eu posso perder pro Garchomp depois, mas acho que não. Eu acho que não. Eu vou entrar aqui direto com o meu Scandelure, aí justamente pra lidar com o Chandelure. Vai prender de volta, talvez pra lidar com a minha Puffini. E eu não tenho motivo agora pra não clicar Darkest Lariat. Ele não tem nenhuma resistência Dark, então vai dar bastante dano em qualquer coisa. Se ele entrar com o Garchomp, eu acho que vou entrar com o Garchomp, eu acho que vou entrar com o Charizard e leva muito dano. O que é ótimo, agora eu acho que vou entrar com a minha Puffini já. E lida bem com esse Charizard, igual pra gente qualquer set que ele possa ter. Exato, sim, o Nail Dragon Claw. E agora eu posso dar um Blast direto. Ele entra com o Chandelure, uma boa jogada. Como eu falei, eu posso entrar agora de novo com o Scandelure, que ele não tem muito o que fazer. Ele pode dobrar pro Garchomp, seria uma boa jogada. Mas eu vou ter ainda a minha Tuffini, que vai poder dar Raze. E caso ele consiga me matar, eu ainda tenho uma Garandite pra dar revenge kill. E ele ainda precisa ter a S-Tank pra lidar com o Garchomp. E o Lick-Lick aguenta um golpe ainda. Então eu acho que... Acho que tá tudo bem pra eu não perder pro Gheraldus ainda, que é realmente o maior medo. Se eu matar esse Gheraldus, acho que eu não tenho como eu perder essa partida. E o Garchomp foi muito boa de novo, então tá tranquilo pro meu Scandelure. E agora eu vou pro Dark Slayer, que como eu falei, não tem resistência. O Scandelure morreu, mas eu não tinha muita preocupação com esse Pokémon. Deve ter preocupação com esse Pokémon. Tô pensando o que é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Eu acho que é entrar mesmo pra Tuffini dar Raze. Vai pro Hydro Pump. Ok, acho que eu já não tô mais com tanto medo desse Gheraldus. E... Bom... Tranquilo agora. Posso dar o Nature's Madness. Mas... Ele entra com o Ganger, né? Resistiu igual que o Fathom e o Moonblast, mas assim... Nesse mesmo, vai dar um bom dano. Não que faça muita diferença no Ganger. Mas como eu falei, eu tenho a Tuffini justamente para os dois Pokémons Ghost dele, então... Ele neon ignata, esqueci que ele tinha anfingos, hein. Eu nem os Confuse Ray porque... Hum... Hum... O que que é melhor fazer aqui... Eu acho que eu vou tentar acordar mesmo. Não consegue dar muito dano em mim. Shadow Clock, hein? Tá? Tá bom? Acontece? Mas... Ele falou que botou errado no set, era pra ser... era pra ser Shadow Ball, né? É, porque Shadow Ball realmente não ajuda muito ele. Ele falou que era Shadow Ball, era aquele. Shadow Ball ia ser muito bom no novo gangar mesmo. Agora entrou com o Atapu Fini, no Dragon Dense, antes dele é no Dragon Dense, é mais Sordidense como na última vez. E ele não consegue tocar em mim direito, se não me engano, então eu vou só dar Raze mesmo. Flair Blitz não vai dar nada de dano, eu posso dar Raze. Ele agora dá Moon Blast tranquilamente, que vai matar esse Charizard. Ele pode entrar com o Guards, mas qualquer dano Guards é ótimo pra mim, ele vai sacrificar o Charizard mesmo. que é ótimo. Ele entra com o Ganger, ok. Eu ainda vou entrar com o meu Cinder Roar no Confuse Raider, mas não vai dar Confuse Raider. É, tá no Misty Terrain, não tem problema. E agora eu posso dar tranquilamente o Darkest Lariat. Ele tem que se faixar no volume, não tem que ficar nada de fazer contra mim. Agora o Ganger tá morto com o Darkest Lariat. E agora a gente tem o Chunkle. Eu acho que eu vou entrar com a minha Canaloa no Etapa Fini, pra evitar um Tóxico. Eu sei que ele gosta de usar Tóxico no Chunkle dele. Eu vou fazer isso, eu começo com uns Natures Madness na hora aqui. Eu fico rica e não dá nada no Etapa Fini, e eu recupero mais do que eu perdi com o Lattovers. E é isso, vou dar Taunt aqui. Se ele quiser entrar com o Guards, ele não consegue se setar. Aparentemente ele não é um Guards que se sete. Mas... Bom... Tóxico vai lidar bem com o Guards agora. Posso só começar a dar uns Natures Madness aqui, eu não sei o que ele pode ter pra mim. Só o Rádio Pump, que dá um dano ridículo. Tóxico aguenta qualquer coisa de um Guards especial. Eu não sei porque ele traz em Guards especial. Será que ele precisava de Fire Blast pra alguma coisa no meu time? Acho que não, nada que o Tóxico conseguisse, mas enfim. Não conseguisse lidar, mas enfim. Vou continuar aqui com o Natures Madness. E... Agora acho que vou só matar mesmo. Acho que não mata ainda o Moon Blast. Não tenho certeza, na verdade o Tóxico não tem um ataque especial tão ruim. Ok. Mas de qualquer jeito eu acho que agora o Tóxico ganhou o jogo pra mim, não tem muito o que fazer. Vai pro Rádio Pump, que não dá nada de dano. E agora o único golpe que o Shunko consegue dar em mim vai... Não vai dar nada de dano, vai dar mesmo com o Leftovers, então... Aqui é só, como eu falei, dar Taunt e... Continuar usando Natures Madness até ficar numa range que eu consiga matar com o Moon Blast. Talvez leve uns 3 Moon Blast, mas... Tem uns 3 Natures Madness até que eu consiga matar, mas... Enfim. Ah, esqueci o Infestation. Esqueci o Infestation não é... Não é, como é que fala? Esqueci o Infestation não é golpe de status, é um ataque mesmo. Ok, Natures Madness de novo. Eu acho que eu consigo matar ele com a Tapu Fini... Difícil. Não, eu não vou conseguir matar com o Moon Blast ainda. Hum... Tem algum jeito de eu conseguir aqui evitar que eu perca... Acho que... Que eu perca a Tapu Fini no caso. Acho que não. Eu vou com o Moon Blast mesmo. Ele tinha pra eu estar esquecido esse detalhe. E... Ok, Perdi Tapu Fini. Não vai ser 6-0. É... Eu tava querendo 6-0, não por... Não por querer me achar. É só porque... É... Que que eu ia falar? Ah, é só porque o saldo de Pokémons faz diferença nessa linha. Mas enfim. Agora eu posso conseguir... Próximo Kill. Acho que eu vou com o Incineroar, que acho que foi o melhor Pokémons nessa partida. Conseguiu matar... Dois Pokémons dele. Agora ele vai matar o terceiro. Com o Darkest Lariat e a GG por Jontz. Os Balinhos Ativars começam a temporada com a primeira vitória. E é isso. Fiquem de olho. A parte... É... Eu ainda não decidi GG, Jontz. A partida foi um pouco anticlimática. Acho que as próximas partidas vão melhorar. Vai ser um pouco mais... Acirradas. Mas o que eu ia falar é que eu não tenho certeza de como vai ser o... É... Nossa, eu tô mal hoje, pelo amor de Deus. Eu ainda decidi quando que eu vou postar as partidas. Porque... Essas eu vou postar no domingo, mas... As próximas eu tenho que postar na segunda. Porque se eu postar no domingo, eu às vezes posto antes das pessoas jogarem. Então elas já vão jogar sabendo o meu resultado, que não é lá muito bom. Então eu acho que vou jogar mesmo no... Para as segundas partidas. E o Team Builder eu vou jogar na... Nas... Nos... Domingos. Mas é isso. Então se vocês gostaram, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Escreve nos comentários o que você achou. E... Até mais. Falou. Tchau. Tchau.